é uma rápida resposta aí com a prisão desse estuprador né e parabenizar a equipe de investigação aí que trabalhou você vai segurar essa bronca é isso mesmo é isso mesmo que a gente vai fazer essa bronca nesse momento ele chega a pira obrigado aí queria agradecer o apoio dos meus superiores da equipe da parceria que eu tive com o judiciário também foi bem recebido no segundo tribunal do júri a doutora rafaela decretou a prisão preventiva né e vamos tirar esse esse meliante do seio da sociedade isso que é importante que nós damos uma resposta bem rápida sociedade isso que é importante no primeiro momento foi negado a prisão temporária vocês uniram mais provas e agora a prisão preventiva cumprida é após uma investigação mais minuciosa do caso né é ficamos sabendo que ele cometeu três delitos né o estupro o homicídio e o e o e o e esconder o corpo ocultação de cadáver né pela gravidade dos fatos aí eu achei bem melhor é representar pela prisão temporária em momento algum nós nós deliberamos de um outro fato né é concluímos o inquérito aí praticamente em quatro dias né requisitamos os laudos pertinentes do IC e o laudo necroscópico né e hoje mesmo por volta das 13 horas o inquérito foi concluído levei o inquérito nas mãos do da doutora Cláudia promotora da segunda vara do júri e por final da tarde aí a doutora rafaela se sensibilizou e decretou a prisão preventiva agradecer a nossa equipe de investigação que se deslocou para o município de itapira onde ele estava omisiado né e logramos o êxito empreendê-lo e damos uma sociedade uma resposta rápida à sociedade né porque são três crimes hediondos e na prisão preventiva a juíza a doutora rafaela também entendeu que ele ele vai responder pelo estupro pelo homicídio e pela ocultação de cadáver é um ponto para um ponto excelente para a polícia civil e aí